Olá gente, sejam bem-vindos! Hoje eu tô num cenário meio estranho, né? Eu tô na cozinha, tô na mesa da minha cozinha Eu achei que as lâmpadas aqui em cima deram até uma iluminação legalzinha, então eu vou fazer o vídeo de hoje aqui O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que eu ganhei de Natal e o da Sofia também que tem alguns presentinhos bem bonitinhos pra ela e eu vou mostrar pra vocês, se vocês tem curiosidade né, de saber, que foi que Bruna ganhou de Natal! Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu ganhei é... deixando bem claro que isso aqui não é um vídeo de ostentação, nem exibição nada disso, é um vídeo legal Eu gosto de assistir o vídeo de outras blogueiras, ver o que elas ganharam e por que não dividir o que eu ganhei também É... eu não vou ficar falando de quem eu ganhei vocês sabem, a maioria eu ganhei de Deni ganhei da minha irmã, sogra a família aqui mesmo, não precisa ficar dizendo quem é até porque vocês não conhecem as pessoas mas eu ganhei um presente da minha sogra, ganhei um presente do Deni um presente da minha irmã e a Sofia ganhou muitos presentinhos fofíssimos que eu quero mostrar pra vocês então se você quiser conhecer todos os presentinhos de Natal, ou pelo menos alguns deles é só continuar assistindo, vamos lá? Bom gente, antes de iniciar o vídeo eu queria dizer pra vocês que o maior presente de Natal é a nossa família, né? sem dúvida, infelizmente toda a minha família não tá perto de mim durante o Natal é a parte mais chata dessa época do ano pra quem mora fora mas por outro lado é... é muito gratificante celebrar o Natal junto com o meu marido e a primeira vez com a minha filha foi o primeiro Natal da Sofia então foi assim, muito especial foi mágico, presentinhos, fotinhos, etc foi muito bacana, vocês já viram o vlog, né? foi bem divertido e... e é isso então a gente tem que agradecer a Deus primeiramente porque é o maior presente de todos é a família, né? sem dúvida e... e os presentes materiais vêm depois na verdade é uma bomba comercial, né? vender, 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 comprar, comprar, comprar a gente enlouquece nessa época do ano quem é que não gosta de umas comprinhas, né? então hoje eu vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei do Dan ganhei da minha irmã ganhei da Sofia ganhei de mim mesma porque eu sou dessas que me presenteiam, né? é... o primeiro presente, gente é muito especial porque ele é um presente que não é só pra mim, né? ele é pra todos nós eu ganhei a GoPro 4 é... silver da... GoPro... gente, eu não sei nem dizer o nome a pessoa é tão tabaroa não sabe nem dizer o nome da câmera mas eu ganhei essa mini camerazinha de esportes, né? eu não sei muito falar sobre ela, não mas eu vi que ela é muito legal pra fazer vlogs ela pega um ângulo bem grande e... não balança muito então eu acho que esse presente é mais pra gente, né? pra vocês que assistem do que só pra mim claro que eu tô muito feliz que eu ganhei ela do Dani mas é um presente muito especial pra melhorar a qualidade dos vlogs que é uma coisa que eu adoro fazer a vlogar e sem dúvida o que mais tem visualização com vocês é o vlog então por que não investir numa qualidade melhor uma coisa que eu adoro e que vocês também gostam então ganhei a GoPro ai que linda bom, o primeiro presentinho foi o presentinho que o papai e a mamãe deu pra Sofia que é uma cadeirinha de colocar em outra cadeira maior pra deixar ela mais alta e ela tem cinto olha só eu até mostrei foto dela no nosso café da manhã de Natal com essa cadeirinha a gente colocou na cadeira aqui normal e ela pôde sentar com a gente infelizmente essa cadeira ainda não é apropriada pra idade da Sofia que a Sofia tem 6 meses mas como eu já testei a Sofia ela já tá bem durinha ela pode sentar tranquilamente com supervisão então se a gente tiver sempre de olho ela pode sentar sim uma meia horinha não vai fazer mal pra ela não a gente sentou com ela no café da manhã de Natal e foi só diversão porque ela sentou junto com a gente então ela queria pegar os pães ela queria pegar as colheres aquela bagunça e foi muito gostoso foi muito divertido eu ganhei um kitzinho de de cheirinho e vela pra sala ganhei chocolate 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 uma coisa que não tem como errar comigo é me presentear com isso aqui ó chocolate toda cor todo tamanho quer dizer eu só não gosto de chocolate puro assim chocolate o bem escuro meio amargo eu não gosto muito não mas chocolate aleite chocolate branco pode me presentear eu aceito adoro tô mostrando aqui os que eu ainda não comi viu gente porque eu sou dessas Sofia ganhou vários presentinhos assim fofos o livrinho pra tomar banho já tá tudo aberto porque ela já tá brincando né ela ganhou chapalhinho de bebê ganhou uma boneca a primeira boneca da Sofia ela ganhou da vovó holandesa daí ela achou a coisa mais fofa e ela tá adorando brincar e ai eu achei muito fofa gente a primeira boneca da Sofia quando ela deu assim eu dei ela tão emocionada eu falei nossa primeira boneca ganhei também um kitzinho de sabonete líquido loção corporal e toalhinha bem bonito também a Sofia ganhou o primeiro skinny jeans dela olha só que bonitinho ganhou da tia linda skinny jeans é que mais eu ganhei essa necessaire de maquiagem também achei uma graça né adorei ai Sofia ganhou muito brinquedo gente nem tudo tá aberto mas ela ganhou muita coisa eu ganhei esse gel de banho da Rituais que eu amo a minha cor favorita é a laranja é a linha do Happy Buddha e é muito gostoso gente isso aqui faz uma espuma no banho é uma delícia e quem já me conhece já sabe já me dá o que eu gosto né a Sofia ganhou um roupão gente meu Deus que coisa tem orelhinhas olha só que fofura um roupãozinho cor de rosa pra ela ir pra praia no Brasil ó gente é muito chique é o que mais tem aqui meu Deus o perfume Calvin Klein One que eu me presenteei tava querendo esse perfume tava na promoção boa então aproveitei ele é uma delícia deixa eu mostrar pra vocês aqui os presentes foram bem simples né gente mas é porque eu quis investir mesmo na câmera olha só delícia isso aqui foi presente de Denny gente eu acho que não tem necessidade de mostrar Denny ganhou muita roupa muito eletrônico sabe vou botar pra cá eu comprei pra ele aquele croncast de colocar na televisão que conecta o celular o tablet com a tv sabe o google croncast foi muito massa é o que mais que eu ganhei meu Deus Sofia ganhou um um puzzle um tipo um quebra-cabeça de montagem bailarina de madeira achei muito fofo é eu ganhei duas sombras da H&M lindíssimas vou mostrar pra vocês as cores aqui agora rapidinho ai se abrir né porque essas unhas meu Deus chega abriu são lindas as cores pra fazer o olho fundo né marrom a marcação do olho olha só linda tá vendo espero que esteja dando pra ver é e aí gente a embalagem dessas sombras da H&M porra tão lindas lindas ó eu me apaixonei primeiro que eu sou a doida do dourado né vocês sabem e segundo que olha que embalagem linda 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 agora deixa eu mostrar pra vocês a outra cor essa primeira cor marrom se chama cinnamon roll que é marronzinha né tipo canela e essa segunda cor ela é mais brilhinho né pra colocar mais em cima achei também linda a cor se chama tintim olha só que linda tipo um bronze um meio dourado meio bronze espero que esteja dando pra ver vou mostrar no close up aqui do lado foi essa tábua de queijos porque quem sabe quem visita a minha casa sei que muita gente que assiste também também vem aqui em casa direto ou então vê aqui nos vlogs nos vlogs sabe que eu adoro servir queijos né eu adoro servir queijos e eu falei pro Danny assim amor eu tô precisando de uma tábua de queijo assim mais bonitinha sabe porque eu tenho tábua de queijo aí mas eu queria assim com as facas combinando sabe que as minhas facas são tudo coloridas tipo é bonito também mas eu queria uma coisa mais sabe mais chique vamos dizer assim aí ele comprou essa tábua de queijo pra mim que por milagre da vida ele acertou hein gente porque Danny não é muito bom de comprar presente pra mim nossa porque eles vão comprar assim o que eu peço sabe amor eu quero isso aí ele compra e já sabe o que é já sabendo o que é né aí ele acerta porque não tem como mas essa tábua ele acertou em cheio olha como ela é linda foi o meu presente favorito assim tirando a câmera GoPro é muito linda ela abre assim ó pro lado tá vendo e aqui do lado fica o faqueiro ficam as facas tá vendo é muito linda é que a gente pode colocar um gorgozolo um brilho umas frutas secas uma geleia e as facas gente é muito lindo eu adoro o serviço tipo de coisa sempre vem gente aqui em casa e depois que a Sofia nasceu eu prefiro receber gente do que sair com ela então né eu adoro essas coisas pra deixar a mesa bem bonita pra receber o pessoal e é isso esses foram os presentinhos de Natal gente eu espero que vocês tenham curtido o vídeo caso sim já sabe o que tem que fazer né deixar aquele joinha pra me ajudar na divulgação e é isso a magia do Natal como eu já disse é a família é a saúde é o trabalho é tudo de bom que tá acontecendo na nossa vida nesse momento e a gente só tem a agradecer a Deus né e eu também quero agradecer a gente só tem a 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 agradecer Obrigado.